E começou o Arraiá do Preço Bom na Rede Economia! É oferta! Vamos, vamos! Ambos Copa Ruas, 18,95! Feijão Caldo Marrom ou Carreteiro, 5,99! Alcatra, 24,98! Brama Lata Peque com 18 unidades, sai por 2,99! Lava Roupas, João 3 litros, 17,98! Cleitinho de Frango, Ceara, 11,98! E tem mais economia! Os aí perdigam 50% na segunda unidade, sai por 9,98! Ringuista Churrasco, Ceara, 13,98! Drumette, 8,97! Debata Moderação